E olha esse caso que aconteceu no fim da tarde de ontem, um acidente de trânsito que acabou deixando crianças de uma escolinha de reforço feridas na zona sul de Teresina. Era um carro desgovernado que atingiu o imóvel onde elas estavam assistindo aula. O acidente foi registrado pouco depois das 5 da tarde. O veículo era conduzido por uma mulher que se deslocava pela rua Major Osmar Félix, sentido Rua Prata, nesta região que fica entre os bairros Pissarra e Monte Castelo, na zona sul de Teresina, quando colidiu neste imóvel utilizado como escola de reforço para crianças com idades entre 4 e 10 anos. Três foram atingidas pelos escombros. Informações aí que três crianças saíram feridas, foram socorridas, estão em procedimentos médicos e a condutora do veículo se encontra aqui no 6DP, uma equipe aqui do 6DP, do delegado Odílio, veio aqui rapidamente e fez a condução dela para o distrito policial para as medidas cabíveis. Ao ouvirem o barulho, rapidamente os vizinhos correram para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas para o hospital de urgência de Teresina. De acordo com testemunhas, nenhuma criança sofreu ferimentos graves. De acordo com os primeiros levantamentos, ao tomarem conhecimento da situação, os policiais do 6DP vieram imediatamente ao local e conduziram a motorista para prestar depoimento e colher outras informações que podem ajudar a elucidar esse caso. O delegado Odílio Sena foi um dos primeiros a chegar ao local e relata que os vizinhos poderiam ter agredido a motorista, que estava bastante nervosa. A motorista saiu muito transtornada, muito abalada com toda a situação. Houve um início de... Houve um ambiente de linchamento, mas a gente chegou no momento exato, acalmamos os ânimos e trouxemos tanto uma das partes, da vítima, como a motorista para cá para a delegacia. E as providências estão sendo tomadas. A balada, a proprietária da residência, conta que a filha, que é formada em pedagogia, utilizava o espaço há cerca de dois anos para a aplicação das aulas. Eu estava lá para o quintal, eu estava varrendo lá o quintal. Aí eu vim para cá, quando eu vi foi um negócio aí. É triste, minha filha botou isso aí. Que ela se formou. É, vou botar, vou escolher, bote minha filha. A princípio, nenhuma câmera de monitoramento conseguiu registrar as imagens do acidente. O trabalho da perícia técnica da Polícia Civil entrou pela noite e contou com a colaboração do Corpo de Bombeiros.